Tudo começou com um sonho. Eu queria uma autoescola que tivesse estrutura de qualidade, um atendimento acolhedor, veículos de primeira linha e um comprometimento em formar condutores. Tudo isso a um preço justo. Realizei meu sonho e criei uma autoescola de destaque. Vem pra Destaque! Vem ser Destaque! Vem para Destaque!